Quando ele aterra abriu Com a fogueira de São João Eu perguntei, cadê do céu? Pai, o que me ajudeceu? Eu perguntei, cadê do céu? Pai, o que me ajude a ser? E que prazer o que for praia Nem pede plantação Pai, o que me ajude a ser? Comigo! 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 Seguro no chão Que eu voltei em meu coração Eu já seguro no chão Que eu voltei em meu coração